Chefe-Estado-Maior-General, Forças Armadas, Leran Timur, Sidao Decidi, candidata a amba a Presidente da República, Priodo Rihundrua Runul Rasindrua Rihundrua Runul Rasindrua Rihundrua Runul Rasindrua Rihundrua Runul Rasindrua. Afon remata a reunião do Chefe-Estado Francisco Guterres Luolo e do Palácio Presidencial Bairro PT. Chefe-Estado-Maior-General, Tenente-General Leran Timur, confirma da Unenya se foco bahadia non moderniza institución valentil Força Defesa Timor-Leste. Tambane Leran Timur, Sidao Decidi, ato candidata a amba a Presidente da República e a periodo tinan Rihundrua Runul Rasindrua Runul Rasindrua Rihundrua Runul Rasindrua. Apoio Presidencial Bairro PT. Apoio Presidencial Bairro PT. Partido Político Sira, la belenara a candidata a amba a Presidente da República tambadei subvenção pública a dólar cada voto. Apoio Presidencial Bairro PT. É uma vota, por exemplo, cada votante nem tem 4 dólares. Eu digo, enfim, nesse mínimo votava a aldeia o Sanlubuquidão, né? Né, nesse projeto de dão, né? Mas, e talabela não é, né? Eita tem que, e oito nem nacionalismo, patriotismo. Eita deve, é uma barbara que nem beguem matando. E o mundo não é muito bonita. E tem que servir só o sentido de Estado, o responsabilidade, nacionalismo, patriotismo. Tem que não conhece nem fogo, não conhece nem laram e tal. Partido Conto oficialmente declaraba público na candidatura Armanda Berta dos Santos, a Tocompete e a eleição presidencial de Nenriunrua, Ruanulo, Ressinrua. Manuel Guzmão, Lucas Jacosta, RTT Aline.